O cheque de quente, deixa eu ver, Votorantim, ih caramba, Votorantim quando vem, vem pra arrasar, vem pra arrasar, é consultora de responsabilidade social da Votorantim. Eu e o Tony viemos aqui pra representar o grupo Votorantim, representando todas as atividades que a gente faz de investimento social, por meio do Instituto Votorantim, e expressando também toda a generosidade que a gente aprendeu com o doutor Antônio Hermílio. Eu sou gerente de processo da Votorantim, em Juiz de Fora, da unidade Juiz de Fora. E aí você veio aqui pra dar um checão? Isso, viemos trazer a nossa contribuição aqui. A Votorantim hoje, este ano, mandou pra nós um milhão de reais. Muito obrigado a vocês da Votorantim, todo ano vocês comparecem aqui, não é? Já é uma praxe, a gente espera pelo cheque de vocês. Ok, muito obrigado a vocês da Votorantim, muito grato.